Seleção Brasileira durou de muitos anos e fez história aqui em Franco. Tudo pronto, vai começar. Tá valendo a partir de agora. Começa, é jogo 3. É decisão no NBB Caixa. SESI, Franca, Basquete e Flamengo. Quem vai ficar mais perto do título? Primeiro ataque do time na casa. Escala, bota o Ringo pra jogar. Marcação é do Balbi. Faz o giro americano, vem pra remer. Sua, lábra dois. Que belo passe. Belo passe. Guido Dato não foi ali pra ponte aérea. Contestado. Que bolaça do Guido Dato pra cima do Ringo. Cala. Didi pressionado. Chega o Lucas Dias. Aí no Didi. Tá apertado. Solta o passe. Vem Jaú. Vem pra 3. Pra 3. Escapa na marcação. Descola o passe. Vem o Ringo. Bate pra dentro. Ainda o Ringo. Faz o giro. Contestado. Que bolaça de Charlie Ringo. Vem da bola. Sai a marcação do Gabriel Jaú. Serviu o Márcio. E aí Márcio? Vai ou não vai? Vai Márcio! Que danque sensacional! De bola do Wesley. Ele vai brigar na quadra de ataque. Recupera a posse. Se apresenta a escala. No meio pro Guilhem. Guilhem na bandeira. Bola dentro! Pra fechar o primeiro período. O time do Franca na frente. 14 a 12. Levando o Pedrocão! Já tá pressionado. 7, 6, 5, 4. E aí Coejo arremessou. Contestado! Que bolaça do Coejo! Bolaça do Coejo. Ele que jogou muito no jogo 2. Foram 16 pra ele. Lucas Dias arremessa. Bola dentro! Cai também a bola do Franca. O vento arremesso. Devon Scott briga. Recomeça a bola atrás. Coejo livre. Pra 3! Ele tem! 20 a 20. Olha o passe. Vem Devon Scott. Bloqueado. Vem pro arremesso. Didi lá dentro! Bola pra 3! Tem que ser mais agressivas. Fizeram muito bem. Fazendo ele bater pra dentro. Ele errou o passe. Guilhem de longe. Pra 3! Bela bola do Guilhem. Muito nervoso. Muito tenso. Muito estudado também. Franco Balbi bate pra dentro. É o Mago Balbi. Que bola do Balbi! Um contra um. E conseguiu finalizar bem. E olha o Guilhem balançando. Jonathan livre. Pra 3! Time out para o jogo. Gustavo de Conte. Tantinho atrasado ali o Wesley. Foi por pouco, hein? Balbi tentou. O arremesso. Bola subiu. Foi bem que energia do Wesley. Wesley foi lá. Você tirou na bola. Recebeu e vem. Desgravada! Wesley de ponta a ponta. É no ataque. É na defesa. Gabriel já o arremessou. Pra 3! Que bela bola do Jaú! Ainda o Lucas. Marcação do Jaú. 8 segundos. Wesley pra 3! Lá dentro! Bela bola do Wesley. Toma a bola. Não conseguiu. Sai o Guilhem na marcação. Scott Machado bate pra dentro. Ameaça. Arremessa. E converte! Bela bola do Scott Machado. Chuta. Arremessa. Pra 3 no ar. Não cai. Protege bem. Ali o Lucas. Escala. Serviu. Vai, DJ! Na bandeja! Bola dentro! Se inscreveu aqui, ó, gente. Olha o passe. Deva um Scott. Sobe! Que tocaço do Márcio! DJ encarou. Lucas Dias. No estouro. Pra 3. Lá dentro! Ele tem! LD! E... Bola não caiu. Márcio pega o rebote. Toma o tocaço do Gui Deodato! E sai na transição. Tá aí o Gui e Domingo. Aí o... Tá de volta o Jonathan. Gabriel Jaú. Vai daí, Jaú! Pra 3! Que bola do Jaú! Flamengo na frente. 49, 48. Devon Scott na parede. Ainda. Bola com Devon Scott. Ele e Márcio. Ele gira. Contestado. Arremessa! Tem toco no Márcio! Ainda ele. Vem por corte. Busca a infiltração. Márcio! Se tem falta. Enman pro Didi! Bela bola do Didi. Batendo pra dentro. Charles. Mais dois pra ele. Olha o Balbi. Jaú livre. Pra 3! Uau! Que bola! Sem de aproveitamento. 14 pra ele no jogo. É, e a gente viu que bom o tapão, mas só na bola. Rebrou o remesso. O Jaú! Bola pra 3! Coloca o Flamengo na frente. Pra dentro. O tento passa. E vem o Coelho. Recupera. Traz de novo o Flamengo. Põe a bola. Gabriel Jaú! Bola cravada! Que danque de Gabriel Jaú! Corta pra 3. No ar não caiu. Lucas Dias! Bola pra 2. 65, 62. O YouTube tá valendo 3 free bets da Sportsbet.io. E uma regata no jogo das estrelas. Olha o remesso. Pra 3! Franco Balbi. O Mago. 3 no ar. Não caiu. Wesley. Lá no alto. Bola pra 2. Pegando mais um rebote. Que jogaço do Wesley, hein? Segundo... Faz a parede. Ainda ele. Recebe. Bota o Wesley pra jogar. Tem a dobra. Wesley faz o giro. Encontra espaço. Encontra o espaço! Faz o seu espaço, Wesley! Tá a gente em 7. Vem aqui pro Flamengo. Tá o Scott Machado. 4, 3. Vai estourar. Didi pra 3! Pra 3! E aí saiu o homem do Didi. Deixou ele livre. Bela escolha do Flamengo. Wesley. Pra 2! Lá dentro. Atira ali o Wesley. Bola sobra com o Scott Machado. Vem ele. Chuta pra 3! Cai a bola do Scott Machado. Que jogo é esse? Devolução com o David. Sabe que agora toda bola é importante. David Jackson bate pra dentro. Ameaça. Solta. Arremessa. E guarda mais uma. O Franca se aproxima da vitória do jogo número 3. Falta no Jaú. Falta no Jaú. Falta antina esportiva. Gustavinho invade a quadra. Assistente também. Comissão técnica do Flamengo. Vai ter que ser contida ali porque perdeu a cabeça pra você de novo. O Gustavinho já tava dentro de quadra quando o árbitro foi marcar a falta, né? O Gustavinho tá reclamando ali da falta em cima do Scott Machado. A Vitória tá se reunindo ali pra ver o que que eles vão entender desse lance. Muita reclamação. Faltando 13 segundos. A vitória confirmando ali a falta antes da esportiva do Jaú. Falta técnica no coach. Porque a primeira foi no banco. A segunda foi no técnico. O Savinho aplaude. Ele tá de forma na época. Ele tá pedindo o desafio do técnico, mas não sei se já foi usado, né? Do Flamengo. Tentou puxar pela memória aqui. E vai o Santos Cala pra linha de lance livre. Mais de 17 mil paparilhos conectados no YouTube do NBB Caixa. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Por quê? Porque todos os jogos você curte aqui junto com a gente. Próxima quinta-feira, 18 horas. Maracanãzinho. Você vai curtir esse confronto entre César e Franca e Flamengo. Gustavinho excluído do jogo. Tá deixando a quadra ali o Gustavinho. Vai saindo. O torcedor vai pegar no pé dele. Tá excluído do jogo o técnico do Flamengo. É jogo nervoso. É decisão. É Franca e Flamengo. Gabriel Jaú também excluído. O Gabriel Jaú já tinha tomado uma técnica, né? Anterior. É isso. Foram duas faltas técnicas pro Gustavo de Conte. E uma falta técnica e uma antidesportiva aí pro Gabriel Jaú. Então os dois tem que deixar a quadra. O desafio técnico em análise. Tá revendo, né? Ó, de novo pra você. É, porque a questão é se o Jaú disputou a bola ou não. A bola onde tá? Eu não acho que foi antidesportiva isso, não. E ele já foi pro túnel, hein, o Jaú. Vai ter que voltar lá do vestiário. Se arbitragem entender é assim, né? Faltando três segundos. Torcedor em pé no Pedro Cão. Próxima quinta-feira. Dezoito horas. Tem Flamengo e Franca. Série melhor de cinco. Por aqui tá empatado em uma um. Na planeta de lance livre, o centro de escala. Errou o escala, o primeiro arremesso. E agora ele vai pro segundo. Toda a concentração ali de escala. A arbitragem ainda segue conversando com o pessoal do Banco do Flamengo. É o Olivinha que vem pra quadro, né? Tá faltando o quinto jogador, né? O Olivinha tá de volta. Falta no treze ponto dois. Segundo arremesso, aí sim o escala converte. Mais um. Convertido. Abre seis pontos. 79 a 73. O Guineodato com a bola. Vai terminar o jogo. Vitória no César e Franca. Faz dois a um na série. Tem o match point. Próximo confronto. Será no Rio de Janeiro. Casa do Flamengo. Maracanãzinho. 81 a 73. Jogo de nervos a flor da pele. Jogaço de basquete. Maracanãzinho. 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 Maracanzinho. Maracanzinho. Obrigado.